Música Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza? Aqui é o Pedrão Sinfoneiro Hoje eu vou passar uma das músicas mais lindas Feita agora Esse novo projeto do Henrique Juliano A Maior Saudade Se contar com a música Sentimento Então tem um solo bem fácil Espero muito que vocês gostem, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal É importante, ativo Se tem risco de guitarra todos os dias, de segunda a sexta E aproveita o nosso novo cupom de Black Friday Black25 Vê esse aluno do Pedrão Sinfoneiro Conheça esse curso maravilhoso Que tem ajudado muitos que estão no sonho De aprender esse instrumento aqui, ó A realizar, tá? Então vai lá, confira Que tá muito bom, fechou? Então, bora começar Música Então, começando aqui A Música A Maior Saudade De Henrique Juliano Essa música tá no campo De Mi Maior Tá? Notas usadas na harmonia Notas usadas na harmonia Mi Si Ré estenendo menor Só sostenido menor Tá? E no refrão Vamos utilizar Além dessas notas Nós temos um Dó sostenido menor Um Fá sostenido Beleza? Essas vão ser as notas Utilizadas nessa música Então, começando aqui Com um solo bem simplesinho Em cima Ó Pegou No sol sostenido Si Dó sostenido Do Dó sostenido Pro Ré sostenido Volta no si Sol sostenido Então, ficou Depois Já direto No Dó sostenido Ré sostenido Si Então É basicamente isso, pessoal Se você quiser fazer Junto com o baixo Segurando Né? Aqui eu tô fazendo Ó Entra no Dó sostenido Menor Então você Aqui quando você tocar O Dó sostenido Você ir pro Mi E como eu disse É um sentimentão Aqui Você tem que ter Um domínio Muito bom Dos acordes Que você vai fazer Tá? Das inversões Usadas Em encadeamento Aqui eu tô utilizando Da minha maneira Tá? A forma como eu já toco Como eu utilizo Se você Tiver já conhecimento Das notas Faça a sua maneira Aí Ok? Então Fez o solo Essa primeira parte A sanfônica Quietinha Né? Ela vai entrar Chega Chamando Meu nome E não Seu amor Tô Essa última parte E não Tchau E não Tchau Amém. Então você pode ver que é uma música de sentimento. Então aqui é só as notas correndo e as passagens fazendo. Tá? Então cai no Mi. Aí vai fazer Bá sustenido, Ré, Ré sustenido menor, Só sustenido menor. Aí cai no Dó sustenido menor. E tá vendo que eu tô só fazendo com tônica? Eu faço o que é melhor. Mas quando for a menor, por exemplo, eu faço a menor, eu faço tônica e vou pro menor. Tá vendo? Vai dar mais pressão. Aí no Mi. Ó, eu vou com a tônica, depois eu vou na maior. Faço tônica. A maior, eu vou com a tônica, depois eu vou na maior, eu faço tônica, depois eu vou na maior, eu faço tônica, depois eu vou na maior. E volto de novo, tá? Porque no baixo é o seguinte, ó. Se você for fazer, o Mi, ó, tá na marcação. Ó, Fá sustenido. O Ré sustenido tá aqui em cima, ó. E o Só sustenido menor. Tá embaixo. Tá vendo? A linha então aqui, ó. Mi. Fá sustenido. Ré sustenido menor. Só sustenido menor. Aí, ó, ali embaixo já vai tá o Dó sustenido menor. Mi. O Si tá acima. E o Fá sustenido em cima. E a Dó sustenido menor em cima. E o Fá sustenido. Modulação da cor que eu tô usando, ó. O Mi aqui. E o Fá sustenido menor. Fá sustenido aqui Ré sustenido menor aqui Sostenido menor aqui Dó sustenido menor Já pega o dedo, ó Com Mi, tá vendo? Si Fá sustenido Mexe com o dedo O cara vai com Mi Si Mexe um dedo Fa sustenido dois dedos Por isso que é bom ter conhecimento Das inversões, do encadeamento Porque você sabendo tudo isso Você consegue tirar uma música bem pertinho E assim poder, sabe? Fazer com tranquilidade, sem ter aquela preocupação De ficar mexendo demais na mão E Poder duetar o acorde em cima dele mesmo Beleza? E aí galera, gostaram da moda? A moda linda Sentimento 100% Então se você gostou Deixe seu like Se inscreve no capertante Ativa o sininho Tem visto aqui todos os dias De segunda a sexta Sete e meia da noite E aproveita o nosso cupom De black friday Black25 E vê se é aluno do Pedrão Sanfoneiro Nesse curso maravilhoso Que tem ajudado muitos Que estão no sonho de Tocar instrumento aqui A conseguir Vai lá conhecer Então os links estão aqui Na descrição do vídeo Beleza? Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui! Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque